Vou parar aqui um pouquinho para chamar o Lucas Klisman, porque ele está ao vivo no IBGE. Lembram que na sexta-feira nós mostramos aqui no Boa Tarde Piauí os números da última pesquisa de amostra por domicílio, a PNAD contínua que o IBGE divulgou para todo o Brasil. Nós tivemos alguns destaques de indicadores aqui no Piauí. Por exemplo, o Piauí tem o maior indicador de fossas sépticas não ligadas à rede de coleta. Então a gente vai com o Lucas para saber mais informações ao vivo, Lucas, de como esses dados, esses indicadores podem interferir diretamente nesses próximos planejamentos de políticas públicas. Boa tarde para você. Oi, Nádia. Muito boa tarde para você, a todo mundo que está aí no estúdio. E a você de casa que está aqui acompanhando a gente no Boa Tarde Piauí. Olha só, Nádia, além desse dado que você falou das fossas, também um outro dado interessante é que o Piauí é o terceiro, tem o terceiro indicador do uso de carvão ou lenha e tem o terceiro menor indicador na coleta de lixo. Não são dados muito positivos não quando se fala de saneamento, viu? Aqui ao meu lado está o Eider Mendes, ele que é do IBGE, que vai explicar para a gente também mais sobre esses dados. Eider, quando a gente olha assim, aparentemente, não são dados muito animadores, né? Como é que a gente pode avaliar esses resultados? Boa tarde. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, telespectadores da Bandeirantes. Esses dados que o IBGE traz são dados, em geral, das características dos domicílios e da população como um todo. No trocante de saneamento, por exemplo, nós temos até um indicador positivo, que é o de que 91%, quase 92% dos domicílios piauiense, que são abastecidos por rede geral, tem um recebimento de água sete dias por semana, né? É o melhor do Nordeste e o décimo segundo do Brasil. Mas nós temos outros indicadores de saneamento, no caso, por exemplo, como o de forças sépticas não ligadas à rede coleta, onde o Piauí, infelizmente, tem um indicador que é 62,8% de domicílios com forças sépticas não ligadas. Eu peço indicador para saneamento da população, é questão de saúde. A média do Brasil, para você ter uma ideia, é de 16%. Nosso indicador é mais de cinco vezes esse indicador brasileiro, né? E nós temos estados que têm, por exemplo, só 3,1% nesse indicador, como São Paulo. É, na realidade, então, um norte para que as autoridades governamentais do Piauí possam buscar em seu planejamento nessa área de saneamento. E, em comparação com outras pesquisas, a gente consegue dizer que o Piauí regrediu, ele melhorou? Porque, mesmo os dados não sendo tão animadores, a gente tem como fazer essa avaliação? No geral, a gente percebe que houve uma melhora em todos os estados do Brasil ao longo do tempo. Infelizmente, o Piauí não acompanhou ainda essa melhora, tanto é que ficou, geralmente, em lugares pouco animadores, em relação ao total. Geralmente, em um último ou dos últimos colocados. Mas houve uma melhora ao longo do tempo. E qual é a importância desses dados? A gente fala que a UBGF pesquisa e divulgou os dados, mas para quem está em casa possa entender. Qual a importância desses dados, até para os governadores, para os prefeitos, né? Terem esses dados como base. Qual a importância disso para quem está em casa possa entender melhor? Se a gente fosse comparar, seria como se fosse um termômetro, né? Em fato de saúde. Pelo termômetro, se você está com febre, se você está na temperatura normal. A gente, através do termômetro das pesquisas do IBGE, a gente percebe que a situação não está legal. Há uma tendência para melhora, já que a gente vê que o termômetro, o mesmo termômetro que o IBGE utiliza para o Piauí, é o mesmo para todo o país. Outros estados da federação têm indicadores bons. Então, o IBGE está apresentando situação de que pode haver uma melhora na gestão pública, seja das prefeituras, seja do governo do estado, no sentido de buscar um planejamento mais eficiente, mais eficaz para melhorar a situação de saneamento da população piauiense. Tá aí. Obrigado, viu, Eider? Tá aí, né? A gente conversou com o Eider Mendes, ele que é chefe de disseminação de informações do IBGE. Apesar desses dados não tão animadores, quando se trata de saneamento, o Eider trouxe aqui para a gente esse dado positivo, que é da água encanada. Há muitos piauienses com água encanada sete dias por semana aqui no estado. Mas aí já fica também um alerta para os gestores em relação a essas políticas públicas para melhorar principalmente a questão do saneamento, porque como o Eider bem reforçou aqui no início, é questão de saúde. Então, se você melhora o saneamento, consequentemente você também melhora a saúde da população. Né, Nádia? Eu volto com você. Sim, Lucas. Obrigada pelas informações, também com o Eider, nos ajudando a interpretar, a entender melhor esses indicadores da PNAD contínua.